Pato Branco na rota do maior festival de tecnologia do mundo. A Campus Party, que acontece todos os anos em São Paulo, este ano ganha uma edição extra em Pato Branco, batizada de Campus Weekend. Por acontecer em um fim de semana, a feira será realizada nos dias 14 e 15 de outubro. O lançamento no Largo da Liberdade contou com a presença do presidente mundial do evento, Francisco Farruldia. Ele disse que ficou impressionado com a estrutura da cidade, com o investimento do município em tecnologia e que, pela localização, esta Campus também deve ser marcada pela integração com os países vizinhos. Vamos atrair gente de Chile, que eles têm um programa de startup muito bom lá. Vamos atrair gente de Argentina, porque nós fazemos a Campus na Argentina. Vamos atrair gente lá, de Uruguai, de Paraguai. E vamos dar uma conotação não só do sul do Brasil, senão de integração com os outros países, porque hoje não existem mais as fronteiras. O prefeito Agostinho Zucchi declarou que o primeiro passo para que Pato Branco recebesse a Campus Party foi dado ainda em 2007, época em que ele, como deputado estadual, aprovou uma lei de incentivo à tecnologia. Segundo a lei, peças e componentes eletroeletrônicos recebem 80% de crédito de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Zucchi também garantiu que, até a realização do evento, a cidade deve contar com o FabLab, um laboratório de inovação. O FabLab, acho que é extremamente importante. Nós temos esse espaço aqui, que já é frequentado por todas as nossas crianças. Nós temos o programa Clique Conhecimento nas nossas escolas. Então, o FabLab nós vamos fazer, porque vai agregar, em termos de conhecimento e inovação, para as nossas crianças. E tudo aquilo que foi proposto pelo Francesco sempre tem que ser bem analisado, porque eu quero agradecer a confiança que ele teve por transformar a nossa cidade na única cidade do interior do Brasil a receber um evento dessa magnitude. Então, para nós isso é muito importante. A expectativa é de que 3 mil pessoas participem da Campus. Para este empresário do setor de TI, a realização da feira é um suporte muito importante para a consolidação do mercado e a qualificação da mão de obra. A importância de um evento como esse é para consolidar cada vez mais Pato Branco e a região sudoeste como um polo tecnológico. Consolidação do polo tecnológico nos dá várias possibilidades, entre elas a formação e a atração de mão de obra qualificada, o que nos ajuda a ter um produto cada vez mais qualificado e também ajuda a dar uma referência para o Brasil e até mesmo para o exterior de que os produtos desenvolvidos aqui são frutos de um polo tecnológico, o que, de certa forma, credencia melhor as nossas empresas. O Parque Tecnológico de Pato Branco é a vitrine do desenvolvimento do setor na cidade. Inaugurado no ano passado em uma área de 5 mil metros quadrados, é binacional, em parceria com a cidade argentina de Poçadas. O Parque Tecnológico aqui de Pato Branco possui uma incubadora com 50 espaços disponíveis para a instalação de empresas de base tecnológica, além de outros 5 laboratórios industriais. As empresas recebem capacitação e também podem participar de eventos. Segundo a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, no ano passado foram geradas 150 vagas de trabalho no setor. A gente, felizmente, tem experimentado um incremento no número de vagas e o mais importante é que são vagas que têm um valor diferenciado pelo fato também de exigirem uma qualificação apropriada para que desenvolvam o trabalho. E, felizmente, mesmo nesses momentos de dificuldade, a gente tem um incremento no número de vagas disponíveis para a comunidade.